Ultimamente, um dos meus fetiches está sendo ficar assistindo TV aberta e ficar vendo o povão, a massa, os gados e as gadetes reclamando dos serviços públicos. Mais ou menos assim, né? Sempre tem ali o caso da pessoa falando, ah, a gente está esperando há meses ou há anos tal creche for construída, estou tentando fazer cirurgia, não estou conseguindo, o posto de saúde, não tem médico para atendimento, ele está fechado, está faltando vaga em escola, ah, não tem creche o suficiente, toda essa ladainha, né? É, basicamente é a massa, os gados e as gadetes que caíram no conto do serviço público, né? Do público gratuito e de qualidade. E daí isso puxa aquele mantra lá do saúde, segurança e educação. E esse é um ponto que eu quero tocar nesse vídeo, que é o seguinte, essa ideia tanto da sociedade de indivíduos, que é o que a gente está migrando agora, quanto antes disso, da família nuclear, que é o seguinte, né? A sociedade de indivíduos é basicamente a sociedade que a gente está migrando agora, na qual a maioria dos adultos, homens e mulheres, são solteiros. São solteiros ou divorciados, e daí também tem um monte de mãe solteira e também divorciada com filhos, e pode ser que comece a rolar a parte também de homens arranjando barriga de aluguel, estornando pais solteiros, isso se o Estado não começar a barrar isso. E também, tirando essa parte que a gente está migrando para a sociedade dos indivíduos, anterior que era a sociedade da família nuclear, né? Que é uma coisinha que não durou nem 100 anos. Veja bem, a ideia ali da família nuclear, o negócio começou no final do século XIX e começo do século XX, que a família nuclear é essa estrutura isolada de um marido, uma mulher, um homem e uma mulher, e os filhos. E é isso, eles fechados ali na casinha deles, no apartamento deles, com pouquíssimas interações com o resto da família, com a família estendida, com o clã. E o pessoal fala assim, não, é a família tradicional, a família nuclear que definiu o ocidente. Não. Não só o ocidente, certo? Mas qualquer civilização, ela se baseia ali na formação dos clãs das famílias estendidas. Que daí seria o marido, a mulher, os filhos, os tios, os avós, sobrinhos, etc. O negócio vai se estendendo a uma área bem maior do que um único apartamento, uma única casa. Tanto que no conceito de família estendida também tem outra questão, que é a seguinte. Geralmente, todos esses membros dessa família, desse clã, eles residem na mesma cidade, ou no mesmo bairro, ou até na mesma casa, e muitas vezes eles trabalham juntos numa empresa familiar, certo? E daí tu consegue ver a diferença de poder que existe nesses três níveis. Na sociedade de indivíduos, na sociedade da família nuclear, e na sociedade da família estendida. Que é uma coisa que praticamente morreu, e o Estado contribuiu bastante pra matar isso. Se é que, ao meu ver, também parece que o Estado quis matar isso. Veja bem. Quanto mais isolado os indivíduos, ou quanto mais isolada essa pequena unidade familiar, menos poder, menos força ela tem. Porque ela, basicamente, ela tem que se virar totalmente sozinha, né? Seja o indivíduo, ou seja essa pequena unidade familiar. E daí o arranjo no qual eles caíram, foi esse arranjo do Estado de bem-estar social, da social-democracia. De que, ah, a gente vai pagar uma quantidade razoável da nossa renda, pro Estado, anualmente ou mensalmente, e o Estado, em troca, ele vai nos dar ali a saúde, a segurança e a educação. E daí por que eu digo isso? Porque antes desse arranjo do Estado de bem-estar social, de social-democracia, porque, veja bem, o Estado, ele se inseriu no arranjo familiar. Meteu o BD no arranjo familiar, começou a criar um monte de lei e regra ali no arranjo familiar, que, no final das contas, acabou detonando com a família. Tudo que o Estado toca, tudo que ele se intromete, ele se intromete pra tornar o negócio mais difícil ou destruir esse negócio. Então a gente consegue ver como a interação ali do Estado meio que destruiu os casamentos. Da mesma forma, quando o Estado vai regulamentando demais a parte de relação empregada-empregadora, a parte da criação, formação e tu também tocar uma empresa, é a mesma coisa. Ele vai reduzindo a quantidade de empregados. Inclusive, o Estado acaba barrando também a estrutura que existia ali na família estendida de empresa familiar. De os jovens, assim, tanto meninos quanto meninas, começarem a trabalhar desde cedo nos negócios da família. Hoje em dia, com a intervenção do Estado, não pode, porque esse daí é trabalho infantil. Mas, enfim, isso daí foi só pra explicar um pouco esse contexto das diferenças ali da sociedade dos indivíduos, os indivíduos sozinhos ali, isolados, pagando dinheiro pro Estado, pro Estado da saúde, segurança e educação pra eles. Aí tu tem ali a família também nuclear, o marido, a mulher e os filhos, fazendo a mesma coisa, pagando imposto pro Estado, pro Estado da saúde, segurança e educação pra eles. E tanto na parte dos indivíduos, quanto na parte ali da família nuclear, eles não são empresários, eles não têm uma empresa deles, eles não podem nem ser considerados capitalistas, entendeu? Eles são simplesmente empregados de alguém, eles são assalariados. Diferente do que ocorria na parte da família estendida. Porque na parte da família estendida, sem essa intervenção estatal, detonando com o casamento, detonando com as famílias, detonando com as relações assim, em meio de trabalho, na empresa da família, vê o quanto a estrutura da família estendida, ela é mais resiliente, ela era mais independente, ela era mais autossuficiente, mesmo porque não era uma unidade grande assalariada, geralmente essa família estendida tinha uma empresa da família. Olha a diferença de poder. E óbvio, quando tu tem um Estado ali que quer manter controle sobre tudo, quer manter o cidadão isolado e dependente, pra eles isso é perfeito. Então a questão final é isso. Se for pegar o último século, tanto nessa parte de família nuclear, quanto na parte de indivíduos, eles caíram nesse conto que tu tem que ficar pagando imposto pro governo, pro governo te dar saúde, segurança e educação, cada vez com uma qualidade mais capenga, não é à toa que tem essa questão que eu falei no começo desse vídeo, de tu ficar olhando o povão em TV aberta reclamando de serviço público do começo ao fim, e dívida de Estado aumentando, a arrecadação não sendo suficiente, a gente sabe como é que essa história vai terminar, quando no final das contas a estrutura que formou o Ocidente, a estrutura que forma as civilizações, que ela é a família estendida, é uma estrutura na qual os indivíduos que estão inseridos nessa estrutura de família estendida, eles não recebem saúde, segurança e educação do Estado, eles recebem saúde, segurança e educação dos outros membros da família deles, tanto que antes disso também não tinha ensino público, o pessoal, a criançada aprendia as coisas em casa com os parentes, ou eles adquirem as coisas não diretamente da família, mantendo a estrutura familiar, ou através do próprio trabalho, dentro ou fora da família, essa é a questão principal. Então todo esse arranjo, da mesma forma que aquele arranjo da previdência, acabou fazendo com que o quê? Ah, a pessoa vai pagar uma grana para o governo, e o governo vai lá dar uma mesadinha para eles, até o final da vida, quando eles estiverem idosos. O que isso fez? Isso fez com que boa parte da população, acabasse decidindo não ter filhos, ou não ter filhos o suficiente, ter só um filho. Por quê? Porque alguém vai pagar ali, alguém sabe se lá quem, dinheiro público, Estado, que todo mundo paga, alguém vai pagar para manter a pessoa. Então assim, é a mesma dinâmica. Só que ao invés de estar falando de previdência, a gente está falando ali do saúde, segurança e educação. Basicamente, toda hora que tu pega e tu coloca o Estado para dar algo, através de imposto, algo que a pessoa recebia antes, estruturas emergentes, estruturas orgânicas, familiares, de relações humanas voluntárias, toda vez que tu coloca o Estado para fazer isso, tu vai, de certa forma, isolando cada vez mais as pessoas, isolando cada vez mais os indivíduos, porque eles estão trabalhando agora para ficar pagando imposto e recebendo o negócio do Estado, quando antes, tu tinha que manter uma estrutura familiar, tu tinha que manter relações com outras pessoas, para daí depois tu receber o negócio. aí é que está a diferença. Note que em nenhuma das duas situações, o indivíduo é totalmente autossuficiente, só que existe uma grande diferença de virtuosidade, de moralidade, entre o indivíduo ficar pagando imposto para o governo, para o governo dar o negócio e depois também poder tirar a qualquer momento, um governo que está nem aí para ti, com relação ao que era antes ali no conceito de família estendida, que daí basicamente para receber os negócios depois, tu estava investindo. Digamos assim, o marido estava lá investindo na esposa para manter a companhia dela e etc. A gente sabe, esquecer a gadice, mas enfim, era o jeito que o negócio funcionava. Mas da mesma forma, ele estava investindo nos filhos, porque os filhos depois iam dar um retorno para ele. Certo? Então tu pega assim, basicamente ter filhos e cuidar deles bem e cuidar da educação deles, era a previdência dos casais. Da mesma forma que operar bem com o resto da família estendida ou até mesmo com a empresa familiar, manter uma boa relação com os parentes, uma relação de proximidade, uma relação de reciprocidade, era algo que garantia também aquela parte da segurança, da educação, da saúde. Por exemplo, quanto maior a tua unidade familiar, maior a segurança tua, como indivíduo, e a segurança da tua família. da mesma forma assim, quanto maior a tua unidade familiar e melhor as relações, tu podia colocar os teus filhos para, às vezes, ficar sendo cuidado pela avó, ou pelos avós, ou pelos outros tios, entendeu? A criançada meio que vivia tudo misturada, e ali tinha uma questão também de educação também. Da mesma forma, a parte de saúde, se em algum momento tu tivesse um problema de saúde, tu não tinha como dar conta disso, sempre podia ter algum parente ali disposto a poder ajudar. e da mesma forma, a gente sabe como é que ocorre, por exemplo, empréstimos, alguma coisa assim, entre parentes, quando uma família está bem. Geralmente, o negócio é um empréstimo sem juros, ou às vezes, até a pessoa ajuda e nem cobra. Agora me diz, aonde que tu consegue um negócio desse, tanto na iniciativa privada, na parte de saúde, ou na parte de saúde estatal? Então, aí que está o detalhe, cara. O indivíduo atual, ele se ferra, ele quebra a cara, porque ele caiu no conto do Estado. Da mesma forma, quem está no arranjo de família nuclear, quebra a cara, por que caiu no conto do Estado? De que o Estado vai dar saúde, segurança, educação, previdência para ele e que vai dar tudo certo. Como se a conta fosse fechar. Quando historicamente, tudo isso, tu recebia através das suas relações humanas, através de relações familiares, através da estrutura de família estendida. e que vai dar tudo certo. E aí, você vai dar tudo certo. E aí, você vai dar tudo certo. A CIDADE NO BRASIL